Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, pega a visão lá, tô levando lá pra Casa Maromba, né, algumas barras de proteína da Growth Suplementos Se você não conhece a Growth Suplementos, é uma empresa que fabrica e vende suplementos diretamente do site, né, e tá fortalecendo a Casa Maromba Pega a visão, barrinha de proteína sem miséria pra Casa Maromba, você que tá junto comigo, manda direct lá pra Growth agradecendo Compre os produtos da Growth Suplementos, conhece os produtos da Growth Suplementos, tá junto comigo aí há um tempão Tá fidelizando, tá junto com a gente e tá fidelizando com a Casa Maromba também, mandando barrinhas de proteína Inclusive, mandou também duas, duas não, eu subi com duas pastas de amendoim, será que já acabou o subir ontem, velho? Vamos ver como é que tá lá e fideliza, Felaz, vídeo novo se iniciando, duas horas da manhã, tô postando um vídeo pra vocês Tô fidelizando aí, ó, mano, meus vídeos tá tudo dando limitado, velho, tudo limitado Tipo assim, a monetização não tá vindo, não adianta ter visualização pra caralho Sendo que a monetização não tá valendo, né, mano, nossa senhora Então fideliza o site da Growth, tem o cupom TOGURU pra te dar um descontinho Nossa, não tá focando Então fideliza, vamos lá ver o que os caras tão fazendo a uma hora da manhã, velho Caraca, pai, pobre louco, não inventou o pré-treino, pai A Cremosa tá me salvando aqui, pai, bagulho frio Sim, isso, que ponto que você colocou aí, de pré-treino, bruxo? Mas agora a gente entende, a bruxaria Mas tem que experimentar, pelo menos uma vez aí, velho Primeira vez que a bruxaria rolou na madrugada Vamos ver as borrinhas aqui, pai, da Growth, eu trouxe pra vocês, eu tenho aqui, pai Acabou a pasta de amendoim já, não? Acabou, né? Mas tá acabando Tá acabando, né, ó Caraca, eu trouxe duas, velho Os caras comem como? Comem com... Concha aqui, o negócio Qual foi, pai? Tá brisando aí, velho? Tá brisando? Tô, pai, bateu o pré-treino Você nem tomou, velho Lógico que eu tomei Tomou do meu? Não Tá bom Cadê? Você nunca fez uma, dois, pra mim Amanhã, velho, amanhã é sua vez Caraca, só os pesados Só os pesados aí, pai Growth fortaleceu? Fortaleceu, pai, vendeu A visão, galera, a Growth tá aqui, né? Será que dura até amanhã? Vamos ver Tem mais em casa, bro Fortalecendo Só na dieta, filho? Tá ruiva Tá ruiva? Vou experimentar uma também Ali, ó Marmitão Sem marmitas Galera, vou experimentar a marmita da ruiva Mandou 100 marmitas pra casa aí Se você não acompanha o trabalho da ruiva Vendendo as marmitas dela Segue aí Tá precisando de marmita Segue a ruiva aí Uma hora da manhã A casa tá com amor Uma hora não Duas horas, né? Qual a brisa, pai? Mãe, tá clipe? Graças a Deus Hoje, né? Hoje, pai Seis horas Seis horas da tarde Vou programar, galera Só bololô Clipe no nosso canal E de MCDN Togur, mano Vou fazer uma música minha, pai Já coloquei isso na minha cabeça Eu tava escrevendo umas lá, pai Certo, pai? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu sou o único programa Que eu sou ruim de memória, velho Sou meio ruim Sou meio Tem que gravar no gravador, pai Um gravador de voz aqui, ó Pra não esquecer Não, tem isso? Tem Você grava no gravador Depois nós vai e elabora Termina de elaborar o que você começou Aí depois nós vai Escolhe o DJ Marcha pra fazer o clipe Vamos ver E sabadão também tem Sagrado Láudio, hein? É, Alô Sagrado É Moca, né? Moca Geral de Que horas? Já tem hora lá? Não, acho que ele falou Três horas, eu acho Então é o seguinte, rapaziada Amanhã tem clipe no meu canal Seis horas da tarde Só foi bololô Vamos fazer todo mundo postar aí Daquele jeito Família, ajudem nós Posta aí Mano, quem puder Marca nós Pode marcar que eu vou repostar Todos no meu Instagram lá, tá bom? Vamos ver Os caras estão aí sobrevivendo Matheus aí Pai, aí Mas com frente vai Mas com frente Fala Estamos com tudo, pai Agora o bagulho vai ficar louco Vocês vão ver só O que está vindo por aí Aqui não tem freguiça igual média, né? Eu não sei Mano, eu não gosto de ficar falando Do efeito das pessoas Eu acho que todo mundo tem qualidade Eu tento melhorar a minha Cada dia um pouco mais E aí, pai? Com ti na casa? Demais, pô Principalmente agora Que eu estou mais familiarizado com o pessoal Porra Só cuidado com a Gabi, né? Tem que ter cuidado Porque ela é perigosa, pô Me ajuda aí Pelo contrário Ainda eu trago comidinha pra ele toda hora na boca Ah, tem isso? Tem? É verdade, é verdade Isso aí A gente tem que admitir É, estou cuidando a hora cuida dele Quando está fio com o embusão Mas aí, quando for a hora dela também Quando eu for começar a fazer essa preparação dela Também vai se ferrar na minha mão, pô Vixi Ah, é? Eu te pago, a gente te paga em dobro Fechou, então ele vai se ferrar na minha mão, pô E aí, pai, como é que é? Suave? Está suave Sobe a galera aqui, ó Sem miséria Fortaleceu, mano Sem miséria, ó Top demais, né? Qual a chance, pai, de você gnomo na Groove? Pô, já pensamos? Faz a tag aí pra galera incomodar o Insta deles, ó Será? Gnomo e... Pai, seu apelido vai ser dinossauro, pai Sua Porque do Gak tem dinossauro, então é su mesmo É o T-rex Dinossauro, gnomo na Groove Então vai lá, o Acre na Groove Acre na Groove, Ramon Vai no Instagram deles lá, buga Manda a galera ir lá bugar Buga lá, rapaziada Última foto deles aí, ó Última foto, direct Que fofo Já está fortalecendo nós nas barrinhas Até liga pra eles, se for possível Como que é? Até liga no direct, galera Vamos bugar o sistema, pai Então é isso Pobre louco aí Pobre louco na Groove também? Já está lá, pai? Pobre louco, ainda não, pai Nada aí A gangue está convocada, pesada lá Nossa, o Ceará está fazendo o que? Está fazendo o que aí, pai? Estudando a plataforma Duas horas da noite estudando, pai Quer um segredo pra estudar? É, tipo... Não, tem um segredo maior, galera Isso aqui até é bom pra vocês Botão direito Põe o botão direito aí, pai É... Nova barra anônima Firmeza? Entra no YouTube aí O YouTube ali Aqui, ó O YouTube Aqui, ó Só um pouquinho, velho Isso é estudar a plataforma, pai Pegar o YouTube... Aí tipo, não fica logado, né? É, você está pegando o YouTube sem logar e vê o que está rolando aí, ó Demorou E vai indo, velho Até é onde o YouTube vai te indicar aí, ó Demorou O que tem essas porras aqui, ó? Tem para essas porras não, é o Corbucci Parceiro Será que tem indicação do Toguro aí ou não? Sei lá, você vê que não tem nada de musculação Isso mesmo E você vê o que é tendência no YouTube O que o YouTube está divulgando Tem até Game Boy Pocket, né? Muita variedade, né? Então, pai, aí você fica meia hora aí Deixa eu estar jogando bastante Pode ser esse bisou que eu não sabia não, né? Ah, pai É bravo ou não é? Estou dando uma dica até para vocês, felas Que faz o conteúdo Que quer saber o que está rolando Você que é empresário E hoje é tudo rede social, né, felas? Tudo influencia os caras assistindo o Dumba aí Até mais Olha, galera Vai ter... Chegou para mim Está pelo carro Oxi Oxi que fala Oxi E eu vou levar para a Casa Maromba, velho Chegou duas caixas Uma para cá E a outra para a Casa Maromba Para a rapaziada que está na dieta Que é o meu carboidrato Tem tapioca Foguete Será, mano? Isso aqui é destruidor das Hornet Será que vai ficar bonito, felas? Está ficando, hein? Diferentão, hein? Os caras falaram para pintar a roda de preto Será, felas? Vou ler aqui na PlusArt Para ver os foguetes Sempre vem aqui ver os foguetão, né, mano? Os foguetão Tem um robozão Jetski E os caras estão fazendo uma... Olha, Fireblade, mano Não Moteu a rosa fã, velho Isso aqui pode ter certeza que veio por mim Não veio não? Olha, tu rosa, velho Esse é de uma... Como que ela chama, velho? É uma mina? Caraca, viado E ela faz uma... Nossa, e ela é da quebrada, pai? Passa com nós, mano Deixa eu ver se ela não faz ideia Vamos ver se ela pilota a Hornet Olha, tirou os... É a mina de quebrada mesmo, pai Tirou os retrovisor E a Brazoca? Vai fazer o quê? Essa Brazoca aí é de um parceiro nosso A gente vai fazer ela toda preto posto É... O Mini Cooper Rosa? Não, esse Mini a gente fez um trabalho de martelinho nele agora E vai tirar todos os cromados Vai fazer um cromo delete nele Colocar o kitzinho de fora Fazer teto e retrovisor vermelho Pintar as rodas de preto Top Fazer um kitzão básico Esse Mini só foguetão, mano A questão é Nosso Gol pega hoje, pai? Pega Na íntegra? Na tarde Tá na mão Zero É isso aí, pai? E esse trampo aí que você tava fazendo com água quente? Qual a parada? Isso aqui é um... Protege das pedras, isso mesmo? Isso Os caras enjoados que pegam estrada? É, esse material aqui hoje É um que vai ter de melhor no mercado Que ele é regenerativo É um material em poliuretano Própria proteção Então se ele der algum risco Superficial nele Você joga uma água quente Ou põe no sol E ele regenera Esse aqui é foguetão Que ano que isso aqui? 2021 o bagulho? É, esse daí já dá noco Nossa, velho Você vem em zona monta Só dá noco Não, é só estrada, né? Só os tios vão de estrada Foguetão Aí sim, mano E é isso, galera Vamos ver como vai ficar nosso gol Tô ansioso aqui Dá pra ver mais ou menos Foi o primeiro carro que eu fui divulgando a cor Não sei se vocês vão curtir, né? Porra, tô O Guru foi divulgando a cor Não vai ter aquela Ô É, surpresa, né? Então vamos ver se vocês vão curtir Mas mesmo assim não dá pra ter muita noção do que tá rolando aí, né? Vamos ver depois o carro, na rua Vamos ver no que vai dar isso aí Tem uns detalhezinhos pra fazer aqui É nóis, pai? Sol no trampo aí? É, começa na tarde Dá um terminado Você veio de qual estado, pai? Da Bahia De Irecê Irecê, eu conheço Irecê, pô Eu fiz evento já Tem quanto tempo trampando aí? Com o Saulo, eu tenho uns três meses já Caraca, que obra difícil? O que você acha? Um ponto negativo? Chegou em três meses aí, eu já tenho carregado Já? Já tá patrão já? É, porque primeiramente tem que pegar confiança Trabalhar certinho Correndo certo Porque o Saulo lá tinha me dado apoio Aí eu fui começando a seguir no caminho com ele certinho É isso aí, pai E o menino, pai, trabalha? Trabalha pouco Pouco, né? Às vezes, mas quando eu começo a trabalhar num trampo mais pesado Aí eu já vou e trabalho mais à vontade É isso aí, rapaziada Irecê, Bahia, mostrando que a rapaziada que quer trabalhar vai correr atrás, né? Vai correr atrás, né? Traz a luz muito melhor Sempre aprendendo mais Capacete pra quê, pai? Capacete pra quê? Você viu aí, pai? Sim Qual o seu sonho, pai? Meu sonho é ter uma casa própria, uma moto Uma hornet, pai? Tanto faz Uma motinha que dá pra mim pegar e curtir Tá bom Tá bom, né, pai? É isso aí Rapaziada Olha lá, começou a gravar, parou de trabalhar, né? Minha inspiração é a minha Carada, né? Olha lá, pai O frango tá tendo, hein, pai? Chegou de ovo, pai? Chegou de ovo Chegou de ovo, né? E nem só ovo, né? Tá tendo coisa melhor também, né? Sempre Né, Gabi? Tá tendo Tá tendo coisa melhor também E aí, pai? Mas, ó Passou no teste aí da Casa Maromba? Mano, sério? Eu quase morri Deu-me livre Você viu a montagem que o João Desenero fez? Vi, mano Na hora, antes dele ver o vídeo já mandei pra ele, pai Sério, velho? Pré-treino Pré-treino Aí tu precisa de... É raiva, pai? Porra E hoje quem vai passar no teste é ela Vai Metadinha, metadinha, metadinha pode Onde que é o aeroporto? Metadinha, metadinha Não, eu não vou tomar mais não, pai Não, ela? Ah, ela Metadinha? Metadinha Metadinha Todo mundo tem que passar no teste Pra entrar na casa, pai Não, tem que entrar na casa, tem que ter o teste, pô Passou pelo teste Repara Passou, falta ela, pai Metadinha E aí, Cíndio, tá fazendo o quê? Ovo? Ovo com arroz e o branco Isso Focada, né? Dieta da ruiva aqui, ó Dieta da ruiva Dieta da ruiva Tá tendo também Nossa, as barrinhas também quase foram, hein, velho? Trouxe bastante Olha o que ele fez no cabelo, velho Olha o que ele fez no cabelo Olha, tá perdido Atualização na casa aí E aí, pai, gostou da casa, pô? Da hora Viu aí? Viu aí? Viu aí? Viu aí? Viu aí? Curtiu? Porra, lá em cima que ele vai ficar monstro E aí, pai, pesando na mente? Tá pesando, velho Tá pesando, né? Falou tudo mais Cadê os caras, pô? O moleque vai ficar famoso? Vai, vai, pô Olha lá, o moleque é do lado da Bahia, EREC Queria mandar um salve pra rapaziada Seguinte, rapazada Ótimo vídeo Eu gravei os pedreiros aí E teve um que se interessou Pra treinar, né? Olha o meninão, cadê ele? Sumiu, pai? Cadê o menino, pai? Sumiu? Fazendo o quê? Tá limpando o piso ali Limpando o piso ali A gente tá tentando achar O vazamento aqui, né, galera? Tiramos a caixa d'água Os caras cortando o piso aí, azulejo Tá ficando bonito Assim vai moldando a casa maromba aí, velho Top, né? É o meninão ali, velho Trampando E aí, pai? Fala com nós aí Opa Só de boa? Só no trampo? Só no trampo Trabalhando aí, né? Você veio de qual estado? Eu sou de Belém do Pará Belém do Pará Vim pra São Paulo Quantos anos? Vim com 18 anos Trabalhando na firma Tô até hoje aí Tá até hoje? Tá quantos anos hoje? Tô Hoje eu tô com 20 anos 20 anos? Dois anos aqui em São Paulo Dois anos em São Paulo Dois anos trabalhando de... É pedreiro, servente? O que você é? Sou servente Pera aí, pai Tudo tem uma para Porque tá passando o robô Quando passa o robô, olha lá Entendeu a regra, né, pai? Tá falando qualquer assunto Passou o robô Tem que parar pra ver Mas e aí, pai? E os treinos? Por que que não vai pra academia? Tempo? Tem que ficar aí embaixo Até as 7 horas da noite aí Aí também o cara é feio em casa Fudido, né? Aí a gente tem o nome Entendeu? Mas se a gente desenrolasse aí, pai Conversasse com o homem Falar, mano Vamos meter um shape no menino aí Como que é seu nome, pai? Vitor 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 no Vitor Fazer o moleque acontecer aí Meter um shape Dá pra sacar aí, pai? Shape? Tá E aí, pai? O cara vai tirar a camisa ali? Será que tem um shape ali? Tem Tá fazendo? Tá botando os pisos aí? Azulejo, né? 2,5 Cara, aí, pai Meteu uns quilos aí, né, Lely? Aqui é um projeto frango, pai O cara que trabalha Trabalha de segunda a sábado, é isso? Isso Segunda a sábado Sem tempo, sem frescura Foco na missão E você mora onde? Moro lá aqui na Cangaíba Cangaíba É incrível E se eu conseguisse a academia pra você? Um suplemento? Um horário mais cedo pra você sair? Você se dedicaria e meteria um shape? Sim Mesmo trabalhando na obra? Mesmo trabalhando na obra Qual a chance, pai? Cadê? Faz um duplo bíceps aí Olha lá, rapaziada Tem estrutura, hein? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí Seu meninão Vitor Belém do Pará Merece representar Casa Maromba Aí meter um shape Mudar a vida do rapaz Correria O que você sonha, pai? Qual o seu maior sonho de vida? O meu maior sonho de vida Era se tornar um jogador profissional, né? Jogador de futebol? Isso E você sabe jogar bola? Jogo Tem isso? Eu tenho cheio Você joga bola mesmo? Jogo Caraca, vamos marcar aí Amigos do Toguro Versus Amigos do Pedreiro Bora? Vamos Vamos ver se sabe jogar mesmo Domingo agora? Vamos lá Eu vou organizar esse jogo aí, pô Beleza E você tentou jogar profissionalmente? Qual foi? É Tentei, mano Em casa Quando eu tô aqui Tô trabalhando Tendo despesas também Pra mim não deu pra se enrolar, entendeu? Entendi Vamos meter um Amigos do Toguro Versus Amigos do Vitor Aí, pedreiro Servente ou pedreiro? Servente Servente, né, pai? Eu guardo marco aqui no ombro aqui Vai ser sinal que O cara batalha mesmo, entendeu? Correria Correria É isso aí É isso aí, rapaziada Vamos ver isso aí No que vai dar Nesse projeto E se vocês apoiam Quer meter um shape no menino Ou beteiro jogador de futebol Aí, Toguro Vamos ver, né? Vamos ver Continua aí O que você tá fazendo aí agora? É Tô frisando A parede aí Limpando Ficando 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 Entendeu? Entendi Então não dá trabalho pra tirar Entendi Como deu da última vez Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Vamos ver no que dá aí Se a galera aprova Será que o menino aguenta academia, pai? Eu aguento sim Tem tudo pra crescer na vida Será? Entendeu? Vamos ver, vamos ver Vamos ver a galera aí Então é isso, rapaziada Atualização da Casa Maromba também Vamos ver Vamos ver no que vai dar isso aí Tô colocando os pisos, né? Colocando os azulejos Vocês viram Vocês tão acompanhando Tudo que eu tô fazendo Desde a compra Drei dos ganhos Desde as minhas perdas Ganhos Choro Vocês acompanham tudo, mano Nossa história Vamos ver no que vai dar isso aí, rapaziada E aí, pai? Beleza O que que ele é seu? Seu sobrinho, é? Sobrinho, é Será que aguenta, pai? Treinar? É, aguenta sim Será mesmo? Aguenta Vamos ver Ele mora aqui na quebrada? Bora A gente mora lá no Imperial Imperial, pertinho Pertinho Vamos ver no que vai dar isso aí Olha os caras Só na água, pai Não, agora o sol tá muito quente Só quente Tô vendo, velho Tô vendo É isso, rapaziada Mais uma história Muitas das pessoas Só precisam De uma oportunidade Todo mundo precisa De uma oportunidade Às vezes a oportunidade Vem até a gente Ou às vezes o Toguro Vai até você Então Vamos ver no que vai dar isso aí Fala Eu quero agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá fazendo parte Dessa história Vocês acompanharam Quem é o louco Vou fazer uma casa maromba No meio da quebrada Tô tendo uns problemas Com o meu pai também Porque essa casa aqui é dele Né É o ninho dele Uma história total E eu vou ter que ter uma conversa Com ele, né E Sempre que eu falo do meu pai Vem emoção Mas falando do meu pai Eu já começo, sabe Me emocionar Porque Foda Mas Tamo junto Fideriza, Fala Fideriza aí Fideriza Fideriza que Vamos bugar Vamos bugar o sistema